Maldade Sem mim passa o fim de semana E voltar pra cidade Saudade Dolor com gelo de mato De alta qualidade Tira a boa Do chapéu A viveira pra ti No toque do som No toque do som Porque essa noite A lua é toda nossa De baixo do chapéu Cabe você também Vem acabar com meu sossego Na roça No céu da sua boca hoje Tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa De baixo do chapéu Cabe você também Vem acabar com meu sossego Na roça Maldade 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 Tira a boa Do chapéu No toque do som No toque do som No toque do som É toda nossa De baixo do chapéu Cabe você também Vem acabar com meu sossego Na roça No toque do som É o LB Tira a boa É o LB Tira a boa Tira a boa Pai Tira a boa Obrigado.